E aí, amores! Olha só, no vídeo de hoje, nós vamos fazer uma receita caseira pra poder espantar as moscas. Agora, nesse verão ainda, e com essas chuvas bastantes que está tendo no Brasil, está infestado de mosca. Pelo menos aqui na minha cidade está tendo muita mosca. Então, eu vou fazer uma receita caseira pra vocês aí, pra poder a gente tirar essas moscas que estão aqui por nossas casas, ok, galerinha? Pra isso, nós vamos utilizar um vaso de vidro que vocês tiverem em casa. Pode ser do tamanho que vocês quiserem, tá, galerinha? Eu vou utilizar desse tamanho porque foi a que eu tinha aqui em casa. Vamos utilizar café e também vamos utilizar cravo e mais um barbante, ok? Vou utilizar aqui o pó de café mais barato que eu encontrei, né, no supermercado. Não precisa ser um pó caro, né, um pó qualquer pó que vocês tiverem em casa. E é isso aí, vamos lá? Você vai encher a vasilha aqui de vidro. Gente, não coloque no patch porque o patch pode derreter quando você acender, ok? Então, é isso aí. Vamos... Encher até quase a boca com pó de café. Ó, chegou aqui nessa medida. Olha só o que que eu vou fazer. Eu vou colocar logo o barbante, ok? Porque eu vou precisar desse barbante aqui dentro pra poder queimar o café. Eu vou deixar ele aqui com a ponta. Aí a gente coloca o barbante que é onde vai pegar fogo, ok? E aí eu vou colocar mais o restante do pó de café. Se vocês tiverem a vasilhinha menor, ótimo também, porque aí vocês colocam a quantidade que vocês tiverem aí, ok? E agora depois nós colocamos os cravos pra o lado. Por quê? O que acontece? Inscreta o cheiro forte, né? Então, quando você acende esse ingrediente aqui, ele espanta. As moscas saem. Então, como eles não gostam de fumaça e mais um cheiro forte, eles vão sair. Aí depois disso aqui, só um minuto que eu vou pegar o vasqueiro. Aí, galerinha, o que que a gente faz? Vamos acender o barbante. Que aí ele vai ficar queimando aqui, certo? Ele vai pegar no pó de café e aí ele vai durar uma quantidade suficiente aí pra espantar as moscas, ok? Então, vamos lá. Prontinho, galerinha, tá vendo? Aí ele vai pegar no pó de café agora e assim ele vai ficar por 24 horas acesa aí, fazendo essa fumaça, a quantidade que vocês quiserem. Se vocês quiserem depois apagar, se já tiver espantado todas as moscas, aí você vem aqui e dá uma apertadinha nele ou joga um pouquinho de água, ok? Então, é isso, galerinha. É uma receita muito fácil, prática. Você só vai utilizar apenas um pó de café, cravo e o barbante e uma vasilhinha de vidro que você tiver na sua casa, ok? E aí você vai espantar as moscas e vamos ficar livres de mosca em nossa casa, ok? Espero que vocês tenham curtido o vídeo, dê o like, comenta aí se vocês fazem outra coisa também pra espantar a mosca de vocês aí da casa de vocês. Porque nós temos nesse período, né, de bastante mosca. E é isso aí, compartilha esse vídeo porque pode ser que na casa do amigo de vocês, do parente de vocês também esteja com bastante mosca. E nós queremos o quê? Nos livrar dessas moscas, né não, galerinha? Então é isso, um beijo no coração de todos, espero que vocês tenham aprendido essa receitinha maravilhosa. E show mosca, show mosca, curtam o vídeo, um beijo no coração de todos, fui!